A hora de começar a palma? Vamos fazer silêncio! Gente, silêncio pra gente gravar, pra eu se acordar no blog. A hora de começar a palma? A hora de começar a palma? A hora de começar a palma? Mas não dá mal, Deus deixa a janela Mas deixa a mega paz Se liga Com sua felicidade Pra existir História tem que ser Verdade Se liga Pra desistir História tem que Resistir verdade Porque o sol não se tampa Com a peleira, pra quem já tá molhado Domingo é destreira, revela minha força Pelo sol se impor Pensamento longe, renova o meu amor Minha paz, mas é Com a tristeza que me houver Não importa o que eu tenho, tem que ser ré E cada chaga que a gente traz Na palma é a minha filhação De café e da sara, de ser escala De alguém cicatrizado Eleva-me no céu e sua palma tá blindada Pois ninguém tem Outro de fadas, perigo e o degrau Que sua escassa Busca a felicidade Pra existir História tem que Existir Verdade Não se rir Pra existir História tem que Existir Verdade O sinal é pra subir, pra descer No degrau de cada vez É assim que tem que ser Tá entendendo? O que eu tô falando Caiu a ficha Ou ainda tá molhando Minhas palavras Parem pelo ar E o meu show Tem que continuar Por isso que eu continuo É que eu desculpo Mas e ali tô vendo Mas desenvolvendo Que nem um rindo E que demorrente Na minha criação Uma coisa nem ciúme Se querer Eu vou voltar No cinto E você E deixe as sombras O tempo Não se rir Busca a felicidade Pra existir História tem que Existir Verdade Então se rir Busca a felicidade Pra existir História tem que Existir Verdade Então se rir Busca a felicidade Pra existir História tem que Existir Verdade Busca a felicidade Pra existir História tem que Existir Verdade Então se rir Busca a felicidade Pra existir História tem que Existir Verdade Então se rir É É É É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL